Pegou, lançou, é perigoso. Foi quase, foi quase. Oi, tem mais do seu time também? É, vocês não vão ganhar o jogo não. Vocês não vão ganhar porque o time é muito pequeno e o Bruno não marca ninguém. É uma base, é uma base. Eu não vou ganhar o time dele, não dá, porra. O Pepe. Valeu, Pelé, valeu, valeu, valeu. Valeu, Pelé, valeu, valeu, valeu o gol, valeu o gol. É, vai ser zoado, vai ser zoado. Uh, dá uma oligada aqui. Olha ele que tá filmando agora. A moça é de, a moça é de 2 metros e 2, mais um salto muito doido. Bate no ombro do cara mais alto. Sério? Olá! Pelé roxinha! Valeu, Neymar, valeu, valeu. Ainda bem que nenhum desses moleques aí tem um corte do Neymar, velho. Porque senão ele ia cortar... É zoado, velho. O corte do Neymar é muito feio, velho. Lançamento é perigoso. Quem desagradava é o cara do Sport TV. O cara põe a bola pro goleiro, deixa a bola entrar. Meu Deus, que desagradável. Que desagradável lado em Porra, você gonnaâmá, que desagradável. Oualdo que é o poutezo meteico? Dandid様 da bola. Vodas esagerou! Vodas esagerou! Vodas esageram! Vodas esageram quem você acha? Vai ser o creme em segurados. Isto não fala... No é me deu manera bacana com eles ao sair. A CIDADE NO BRASIL